Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafita Nunes e estou aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Lembrando que tá tendo live de Minecraft quase todos os dias na semana, mas eu vou começar a me organizar melhor e largar um cronograma com os dias certos da semana que eu vou fazer live, beleza? Eu acho que assim fica melhor pra todo mundo, todo mundo sabe o dia que vai ter live e vai tá legal, né? Pra assistir. E enfim, ativa a notificação, né galera? A notificação eu acho que é o principal pra vocês receberem quando tem live. Então, dito isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a loja do Minecraft. Tem muita gente que não sabe, mas tudo que tu, os mobs que tu mata, as pedras que tu pega, tu pode vender e ganhar um dinheiro dentro da loja que a gente fez no servidor. A gente, eu quero dizer o Hiro, né? Hiro, coração pra ti. Então, eu vou mostrar como é que funciona, qual o comando e como vende, como compra. Enfim, calma aí gente, deixou? E antes, deixa outro like, se inscreveu no canal. Então, bora pra telinha do Minecraft. Já tamo aqui, ó, na minha casinha bonitamente. Ó, bonitamente. Galera, é muito simples. A gente vai botar, apertar o T, né? Barra. Vai escrever loja e vai abrir isso aqui, ó. Tem os blocos, vários tipos de blocos, ó. Tem vários tipos mesmo. Por exemplo, se eu quisesse vender o pedregulho. Eu venho até o pedregulho, clico com o esquerdo, ó. Ali diz, ó, clica esquerdo, comprar. O valor de compra é 68 centavos, né? E o valor de vender é 17. Então, eu vou vender todos que eu tenho. Vai falar assim, ó, você quer vender 1 por 17 ou vender tudo? Eu quero vender tudo, ó. Se eu voltar ou dar um ask, eu vendi por 15 e 47 todos. 91 blocos, ó, viu? Se eu quiser vir aqui, ó, de novo, ó. Botar barra, loja. Se eu quiser comprar alguma coisa, por exemplo. Ah, eu quero comprar um esmeralda. E é caro, ó, gente. Pra comprar é 2 mil pra vender 200. Mesma coisa, pra comprar é 1 mil pra vender 200. Vamos comprar uma coisa baratinha aqui, meu Deus. Só pra mostrar pra vocês. Caraca, é tudo caro. 90. Vamos comprar um fragmento de ametista. Ah, vamos comprar. Essa é pra comprar, né? Um lapizinho. Um lapizinho, ó. 1 é 500. Ainda dá a opção de comprar o pack, ó. Comprar pilhas. Uma pilha por 32 mil. Eu não quero, né? Vou comprar só um. Ó, já comprei. Eu gastei o dinheiro. Ó. Pra ver o dinheiro. Tu vai botar barra money. E daí vai aparecer tudo que tu tem, ó. Eu atualmente eu tenho 1 milhão e 2 ali, ó. Dá pra ver os mais ricos do servidor. Bolsa de valores. Como é que tá, ó. Recebimento de coins. Cadê aqui, ó. Os mais ricos do servidor. O primeiro é o Kitoros. O segundo é o Mumuka. Steven Tloff. Enfim, eu sei que passaram o Hiro, mano. Isso eu sei. O Axolot tá em 10, mas eu nem apareço na lista, gente. Eu nem apareço na lista dos mais ricos do servidor. Daí vocês pensam. Mas como é que eu ganho... Você pode ganhar dinheiro vendendo, como eu falei ali. Ou matando mob. Por exemplo. Vamos ver se eu acho algum mob aqui pra matar, ó. Pode ser uma galinha. Uma aranha. Ai, desculpa, gente. Deixa eu dar um Fly e achar de uma vez aqui, ó. Fly. Dei um Fly. Vamos achar um mobzão aqui pra gente matar. Meu Deus do céu. Algum. Uma galinha, qualquer coisa. Cocó. Aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é legal, né? Isso aqui... O Hiro aqui deu... Deu... Deu treco pra fazer, né? Aqui é um Spawner. O pessoal fez um Spawner. Vocês vão entender o porquê. Deixa eu ver se spawnou alguma coisa aqui. Não, também. Aqui é um Spawner de Creeper. Caraca, não tem nada, mano. Não spawn nada. Aqui, ó. Um Blaze. Se eu matar um Blaze... Eu ganho 200. Vocês viram na tela ali, ó. 200 reais, ó. Cadê aqui, ó. O Tzinho, ó. Eu ganhei 200 reais. Vou matar outro ali, ó. E assim dá pra farmar dinheiro. Matando... Ó, 200. 200 pra matar esse mob. 200. Cada mob tem um valor. Ó, 120 pra matar esse mob. Entenderam, ó. Daí vai spawnando os... Os Shulkers. Ó, já consegui umas caixinhas de Shulkers aqui, ó. Ele demora um pouco mais pra spawnar. Ó. Tem uma vaquinha que eu não posso matar. Mas tem os Shulkers aqui, ó, mano. Eles vão spawnando e eu ganho 120 por mob que eu matar. Outra coisa muito importante, ó. Cadê? Aqui é um Spawn de Creeper, mas... Não está funcionando em tese. Eu não sei porquê, mas... Acho que tá bugado. Deu uma bugadinha. Enfim. Vamos pros que estão funcionando, né. É o Blaze e o Shulkers aqui, ó. Ó, o Spawn de Shulkers. Tá funcionando. O Spawn de Blaze tá funcionando. E a gente vai ganhando dinheiro assim, ó. E eu, como eu falei, a gente pode vender também. Então, gente, dá pra ganhar dinheiro de várias formas aqui. É muito simples, ó. Spawnou dois Shulkers, ó. A gente vai aqui, ó. Até aqui spawnou, ó. Foi longe, bicho. Enfim, gente. É muito fácil. Não esqueçam. Barra, loja. Vai abrir pra vocês jogarem bonitamente. Pra vocês comprarem ou venderem, tá. Só que daí cada item tem um valor, obviamente. Dá pra comprar os spawners, mas é muito caro. Então vocês tem que farmar muito de dinheiro. Só pra avisar, tá. Enfim. Olha aí. Games virou inscrito. Aí sim, mano. Games 3242 virou inscrito. Valeu. Curtiram, né. Enfim, gente. Encerrando aqui esse videozinho que eu tô gravando em live. Então vou dar um salve pra todo mundo que mandou aqui, ó. O Bialzinho, o White Cat. O novo inscrito aí, né. Bonitamente o Games. Aline Oliveira. Enfim. Salve, salve pra todo mundo. Esse video tá sendo gravado em live. Então se você quer aparecer na... Né. Nos próximos videos do canal. Enfim. Assista as lives, mano. Não esquece de ativar a notificação, beleza. Então, gente. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.